Alô, alô, amigos do Manto Juventino! Esse vídeo aqui é uma atualização das camisas do Juventus da Adidas da Alma, a coleção Alma, que foi lançada ano passado. Vamos atualizar a situação desses uniformes. Afinal de contas, eles foram usados em jogo ou não? Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Bom, ano passado foi lançada a camisa do Juventus da coleção Alma da Adidas, uma coleção que contemplou quatro times brasileiros que eram considerados raiz pela marca, além do Juventus a portuguesa, o América do Rio de Janeiro e o Náutico de Recife, de Pernambuco. Todos eles acabaram usando essas camisas em jogo e ficou então a dúvida se o Juventus também usaria. Afinal de contas, o Juventus, logo depois de lançar essa camisa com a Adidas, ele anunciou o acordo com a capa para essa temporada e para as próximas duas temporadas também. E aí, então, como é que ficou a situação das camisas da Adidas? Elas realmente foram usadas sim. O Juventus aproveitou o hiato entre o final do contrato com a Superbola de fornecimento e o início do contrato com a capa, que foi justamente o tempo que foi disputada a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, em janeiro desse ano. E o Juventus utilizou, então, durante a participação dele nesse campeonato, as camisas da coleção alma, você vê nas fotos aí. E não só as camisas, mas também os calções brancos da Adidas fizeram sua primeira aparição, curiosamente calções que não possuem as três listras do lado, e as camisas de goleiro também apareceram. Na verdade, a camisa amarela de goleiro foi a única que foi utilizada na Copinha, a camisa do mesmo modelo de 2021, que foi usada pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Inter, enfim, pelos times patrocinados pela Adidas no Brasil. Agora, e depois? Depois disso, o Juventus encerrou sua participação na Copinha, na Série 2, o Juventus usou as camisas da capa, que nós já mostramos aqui pra vocês, mostramos a participação do Juventus, e depois disso, agora começou o campeonato do Sub-20. Aliás, não começou o campeonato, já está rolando, está quase já no final do segundo turno. O Juventus vem fazendo um grande campeonato, vem chegando ali nas cabeças, está em segundo lugar no grupo, está na vice-derança do grupo, atrás do São Paulo Futebol Clube apenas, tem a classificação praticamente garantida para a segunda fase, e nesse campeonato de base, o campeonato do Sub-20, está usando as camisas da Adidas novamente. Camisas e calções da Adidas, e dessa vez apareceu, pela primeira vez, a camisa de goleiro preta da Adidas, olha só, que é uma camisa bem bonita, e nós estamos também atrás desse modelo para a nossa coleção. E olha só, que curiosamente, os meiões são da Superbola, também foram assim usados na Copinha, e quando o Juventus precisou usar calções grenas, ele usou calções também da Superbola, calções que vieram de reaproveitamento do material da equipe profissional do ano passado. Agora, uma dúvida que nós temos, e que ainda não foi sanada, se o Juventus precisar usar camisas brancas, que camisas serão? Porque a Adidas não lançou camisas brancas para o Juventus, não. A coleção alma era só camisas grenar. Tudo indica que vão ser camisas da Superbola, porque é assim que está jogando a equipe Sub-15, a equipe Sub-17, as outras equipes de base do Juventus, e a base juventina, ela é uma parceria do Juventus com a empresa Altec, a Altec que é a empresa que faz a gestão dos times de base do Juventus. Então, muito provavelmente, as camisas do Sub-15 e Sub-17 brancas, que são da Superbola, como para o time da Altec, deverão ser também usadas pela equipe Sub-20, se for necessário. Até agora não foi, estamos curiosos para saber se eventualmente o Juventus precisar usar camisas brancas, como elas serão. Bom, então é isso. As camisas da Adidas foram usadas assim, não pelo time profissional, não em jogos oficiais, portanto, mas por jogos da categoria de base, por jogos da equipe Sub-20, melhor dizendo. E ficamos por aqui, se você gostou de saber disso, porque afinal de contas, as camisas da Adidas são um sucesso, elas são os vídeos mais vistos do canal, inclusive as camisas da Adidas aqui, então coloque nos comentários se você sabia, coloque nos comentários se você gostou de como ficou esse desenho das camisas com o patrocínio. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo legal para vocês. Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu!